Hoje é o dia de combate às drogas. Todo mundo sabe que as drogas hoje são motivo de muita tristeza e de morte na sociedade e atingindo principalmente a juventude. Por isso que eu estou defendendo que tem as políticas antidrogas, as políticas de recuperação das pessoas estão dependentes das drogas. Infelizmente tem poucas instituições e eu pretendo exatamente apoiar as instituições que existem, mas ampliar a estrutura do Estado para poder acolher jovens, pessoas adultas, que infelizmente enveredaram pelas drogas e não conseguem sair dessa dependência. Precisa o Estado dar essa mão junto com a sociedade. Esse é um compromisso que a gente tem com a vida. Portanto, parabenizo a todas as entidades, as pessoas que estão lutando contra as drogas, mas estão lutando para salvar vidas e dar um futuro melhor para os nossos jovens.